muito boa noite muito boa noite pessoal como é que vocês estão tudo bem meu nome é Estevam Araújo e eu trago informações e notícias sobre a Pinotioca pessoal olha só vamos lá vamos direto ao assunto dia 28 chegou o segundo dia do Pi lá nos Estados Unidos e nós não tivemos a rede aberta exatamente pessoal nós não tivemos a rede aberta eu sempre trago aqui para vocês aqui que a possibilidade era praticamente nula do dia 14 de março que era o primeiro dia do Pi depois do dia 28 de junho após a atualização do sistema de KYC do sistema de migração existia uma rasa possibilidade foi que eu trouxe no último vídeo para vocês que eu falei da Pinotioca né mas essa rasa possibilidade ela praticamente ficou nula né porque porque basicamente eles não abriram a rede porém pessoal no anúncio do Nicolas porque o Nicolas fez um anúncio no aplicativo inclusive se você ainda não viu basta você clicar no seu aplicativo da Pi dar uma olhada ele trouxe informações importantes e praticamente ele já trouxe tá isso aí muita gente não reparou tá pessoal isso aí muita gente não reparou é praticamente ele trouxe a data que a rede vai abrir e eu vou trazer com exclusividade aqui para vocês neste vídeo beleza então se você quer saber qual que vai ser a data definitiva porque parece que agora agora vai ser definitiva mesmo da rede aberta me acompanha no vídeo até o final beleza bora lá e olha só pessoal para você que ainda não inscrito aqui no canal quero te convidar a se inscrever aqui no canal você vai ser muito bem vindo se você quer continuar acompanhando o projeto da Pinotioca muita gente abandonou né mas tem muita gente também começando agora né eu acredito que isso aqui seja o canal correto para você né então se inscreva aqui no canal ative o sininho para você não perder nenhum detalhe sem nenhuma atualização sempre que tiver qualquer detalhe atualização muito importante da Pnetwork verdadeira tá pessoal não traga informação falta sobre a Pnetwork aqui é eu vou fazer vídeo trazer aqui para vocês na entrega tá então pessoal olha só é se você gostou do vídeo inclusive deixa o seu like porque o seu like o seu like possibilita que eu esteja aqui trazendo informação verídica para vocês trazendo informações trazendo informação completa para vocês beleza então se você gostou do vídeo deixa o seu like você vai me ajudar bastante e me incentivar a trazer conteúdo para vocês e olha só pessoal se você gostou do vídeo ou não gostou do vídeo comente aqui abaixo na descrição tá aqui nos comentários é se você gostou não tá porque o seu ponto de vista que é importante para mim beleza então bora lá pessoal bom pessoal olha só eu já vou começar aqui eu vou até reduzir minha telinha aqui logo minha câmera porque nós vamos assistir o vídeo que o Nicolas fez o anúncio tá pessoal é importante que vocês assistam o vídeo eu vou até levantar um pouquinho mais aqui porque pessoal porque basicamente é neste vídeo que as informações importantes sobre a definição da data da data da data que a pinetwork vai abrir a rede tá pessoal eu vou trazer aqui para vocês é muita gente muita gente que tá nesses quatro anos aqui acompanhando no canal reparou que eles têm três datas que eles sempre comemoram a o dia do pi é o primeiro dia do pi que é dia 14 de março o segundo dia do pi que é dia 28 de junho e tem uma terceira data e essa terceira data eu vou passar para vocês até no final do vídeo tá bom bora lá então pessoal vamos dar uma olhada aqui no anúncio do nico só até reduzir um pouco o áudio aqui dele aqui e a gente vai comentar no aos pouquinhos deixa eu colocar aqui a a legenda já coloquei a legenda né bora lá vamos aqui acompanhar comigo beleza olha e olha aí ó e olha aqui vamos parar logo aqui vocês estão vendo aqui na tela aqui ó é hoje é o último dia do pi antes da open network significa pessoal que deste ano não passa tá ele ainda não fala da data que a data aqui a data eu vou trazer para vocês no final do vídeo tá é na verdade não fala data né eu vou trazer para vocês qual é a terceira data de comemoração que a quarentinho sempre comemora todos os anos tá bem bora lá e aí e já passamos 60 milhões de pessoas tá pessoal 60 milhões de pessoas é muita gente bora olha só a open network não é o final destino da pi tá porque na verdade pessoal olha só é o que eu que eu sempre traço para vocês quando a rede abrir aí sim nós vamos ver o real potencial da pnetwork né o que realmente é a pnetwork agora rede fechada a gente não vai ter noção disso não tem como ter cara mas nós temos 60 milhões de pessoas pessoal mas olha só 60 milhões de pessoas isso aí numa distribuição muito fácil de você conseguir vocês veem que o telegram se tornou um grande ecossistema de airdrops e direto direto tá tendo vários airdrops com 30 milhões de pessoas 40 50 entendeu pessoal então tipo assim 60 milhões de pessoas numa distribuição não é algo tão relativo é algo forte tá forte mas não é algo tipo assim concreto melhor dizendo não é algo concreto não significa que as 60 milhões de pessoas sejam 60 milhões de pessoas investidoras tá que vão fazer o projeto crescer bora aí ó ele acabou de falar o que eu acabei de falar pessoal é o que eu falo com vocês sempre vou até voltar aqui um pouquinho para a gente pegar a tradução do que ele disse ó com este lançamento muitos outros utilitários poderão ganhar vida é o que eu eu falo para vocês né é a core team talvez enfim entrou na cabeça deles que eles precisam abrir a rede para ter a construção do ecossistema de verdade bora e olha aí ó alguns serviços públicos estão atualmente bloqueados devido à fase fechada mas com a rede aberta isso aqui tem um desenvolvedor de são paulo uma um colega meu que ele já aposta que a pinetwork ela já tem acordo para construir um aplicativo para algum serviço de entrega seja fedex né que fala né lá dos estados unidos né seja é e as chinesas né aparentemente já tem já alguma empresa de envio de correspondências ou mercadorias tá que talvez possam acertar PIR como como forma de pagamento E aí isso aqui eu vou ver com vocês agora que tem três informações importantes para passar para vocês tá então pessoal deixa eu tirar essa propaganda aqui pessoal olha só é vocês viram anúncio do Nicolas aí tá então foi encheção de linguiça dessa vez cara cara não é que foi encheção de linguiça ele falou o que deveria ter sido dito há um ano atrás né eles são um pouquinho lentos em relação a isso mas vamos aqui a três informações que eu quero trazer aqui para vocês olha só eu tô aqui no anúncio né do segundo dia do PIR né esse aqui é o último dia do PIR antes da rede aberta né nós vamos aqui especular a data do lançamento da pinetwork em rede aberta né vamos lá aqui ó o que eu quero passar para vocês é isso aqui ó vocês sabem que nós temos três objetivos três objetivos para migrar para a rede aberta né dentro da rede fechada para ser cumpridos então vamos lá o primeiro objetivo é 15 milhões de KYC feitos né neste momento já temos mais de 12 milhões tá próximo né o segundo o segundo ponto é 10 milhões de pioneiros migrados para a mainnet aparentemente nós devemos estar aí mais ou menos aí em 6 milhões faltam 4 né e o terceiro ponto o terceiro ponto são 100 aplicativos PIR né aparentemente nós temos 70 né é nenhum ambiente externo desfavorável é o que eles dizem né e o restante aqui pessoal é muita informação técnica e de atualizações é o que eu já trouxe para vocês né as migrações para a mainnet foi atualizado está mais rápido né o KYC foi atualizado está mais rápido os nodes foi atualizado também está mais rápido inclusive está dando bônus de mineração para todo mundo né e bônus muito alto foi criado uma plataforma né a PINET né que tem agora talvez aí um AdSense da PINETWORK também né então isso aqui tudo é o desenvolvimento né que está por trás é que está por trás do sistema né basicamente pessoal o que que acontece né na sua carteira também você vai ver que houve mudanças já tem uma página de profile que você pode colocar o seu perfil da sua rede social e na sua carteira e na sua carteira né a wallet né você tem uma área para você já criar novos bloqueios se você quiser contribuir com a rede e provavelmente você vai ter algum bônus de mineração também então pessoal o que que eu quero trazer para vocês afinal de contas a possível data que a rede vai abrir como todos nós sabemos né a PINETWORK a PINETWORK ela comemora sempre três datas tá pessoal três datas a primeira data é dia 14 de março que é o dia do PIN a segunda data é o outro dia do PIN que é dia 28 de junho e a terceira data que eles sempre mencionam durante esses cinco anos que é o dia de ação de graças o dia de ação de graças lá nos Estados Unidos não estou falando do Natal tá pessoal eu estou falando do dia de ação de graças deles lá né eles comemoram no dia 28 de novembro então pessoal anotem essa data aí eu estou apostando todas as minhas fichas que a rede provavelmente vai abrir nessa data aqui dia 28 de novembro tem um prazo muito longo para poder cumprir com os três objetivos tá e é uma data sempre comemorativa da PIN beleza a gente apostava aí que a PINETWORK poderia abrir a rede em um dos dois dias do PIN que seria o dia 14 ou dia 28 de junho como nenhum dessas duas datas vieram a ser concretas eu aposto com vocês as minhas fichas que vai ser no dia 28 de novembro de 2024 pessoal olha só quero saber de vocês o que vocês acharam do vídeo se vocês gostaram eu trouxe uma atualização aqui muito rápida e breve nós temos mais assuntos também para falar sobre o PINETWORK em breve na verdade pessoal vou ser bem honesto para vocês a PINETWORK tem muito assunto para ser falado muita coisa mesmo muita coisa vocês não fazem ideia só que pessoal eu falar agora em rede fechada por isso que eu fico tão aflito não adianta nada porque não vai ser possível mostrar não vai ser possível a gente testar não vai ser possível fazer absolutamente nada somente com a rede aberta beleza pessoal eu espero aí que a rede abre realmente no dia 28 de novembro de 2024 que vai cair numa quinta-feira porque a partir daí aí sim vai ser o start para a gente conhecer o real potencial da PINETWORK beleza pessoal quero deixar um forte abraço até a próxima valeu Tchau 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 Tchau